Se você era criança nos anos 2000 e assistia a TV Futura, com certeza você vai lembrar da Ana, da Tereza e da Helena. O que temos para hoje? Sanches dos Cineas. Esse desenho animado que fez parte da infância de muitas das crianças brasileiras, que tinha como protagonista três irmãzinhas que eram gêmeas, e a bruxa Nilda. Vai lembrar que esse desenho, a semelhança de outros vários, dos mais diversos possíveis, que existiram desde os anos 80 até os anos 2000, tinha aquela premissazinha de crianças que precisavam aprender alguma lição, e aí uma força superior, ou um adulto, alguém específico, e com que elas emergissem no universo de um livro, de uma obra literária, para daí tirar essa lição. E com as Tris Gêmeas, era isso que acontecia, cada episódio, elas ali acabavam entrando em contato com personagens literários, os mais clássicos aos mais pobres, até lá que sempre tinha mais espaços clássicos mesmo. E aqui nós não estamos falando de um filme, nós estamos falando de um episódio específico do desenho, em que elas entram na obra de Cervantes. Cervantes, mas o que eu quero analisar aqui com vocês, apresentar para vocês, é a forma como o Quixote é reinterpretado para as crianças, principalmente de um modo visual. Cervantes não vão parar no século XVII, elas vão para um período histórico praticamente o mesmo, que elas viviam, só que elas saem da França e vão para a Espanha. Mas o processo, e é uma coisa muito forte dentro do Quixote, é que não é simplesmente que ela mancha, porque elas vão para uma realidade totalmente interiorana. Então ali é o interior da Espanha, mas poderia ser o interior da França, o interior do Brasil, o sertão, a Grécia. Que é por isso talvez que eu gosto tanto do Quixote, porque a gente tem essa relação afetiva. Algumas coisas são refeitas, adaptadas, por ser um público infantil, por exemplo, o Sancho Panza é bem mais bobão, muito. No nível pastelão mesmo, e ele é solteiro, ele não tem a família. A bruxonilda acaba se tornando a Dulcinea para o do Quixote, reforçando essa ideia do Quixote, não só do depaneio, mas reforçando na própria obra que a bruxonilda, ela não é uma vilã, ela é um anti-herói. E por mais que ela seja uma bruxa, ela sempre faz essas possibilidades para ajudar as crianças a desenvolverem, que esse seria um dos pontos do Quixote, que a obra sermantina, ela está aí para resgatar esse humano que tem dentro da gente. Coisa que chama a atenção dentro disso é que, por se tratar de uma obra com um público muito infantil, tipo, o Tom Quixote não morre, não tem um choque com a realidade no final, é simplesmente um cara um pouco maluquinho e que é extremamente otimista. O Sancho Panza, ele acaba mais sendo um medroso do que um realista. Por não haver essa quebra do ideal, a gente tem um Quixote nessa obra muito narcisista, que na obra de Sancho Panza, ele é assim, é um pouco agosto e tal, mas é escrachado. E passando essa ideia, e principalmente no final, fica muito claro de que o Quixote não precisa morrer, talvez dialogando com a adaptação da semana passada, de que todos nós temos um pouquinho de um Quixote, seja pelo lado da loucura, seja pelo lado da sabedoria, que a gente precisa cultivar esses dois lados um pouco pra ter um equilíbrio e alcançar um pouco de felicidade. Então é isso, meus queridos cavaleiros da dança, é uma resenha curta, porque é um episódio curto, mas fica a sugestão, não é porque nós somos adultos, ou simplesmente porque é algo da minha infância e eu quero compartilhar com vocês, mas desenhos animados têm muito a nos ensinar. Desenhos animados, eles são feitos pra crianças, mas eles são feitos também com referências, com conteúdos que só os adultos podem absorver, estão ali para os adultos. Então, se vocês já assistiram esse episódio da Sugemas, comentem aqui se tem alguma coisa muito importante que vocês acham que eu esqueci de falar, por favor, deixem aqui embaixo pra gente continuar esse diálogo. Nos vemos amanhã pra falar um pouquinho sobre o ano que vem. Acho que você que gosta de ler e que gosta do Quixote vai gostar, da ideia, da proposta que nós vamos trazer aqui, possamos continuar saindo da biblioteca, de muito além dos meninos de evento. Valeu!